Bom dia Leste, Nordeste e Minas! Está chegando na hora boa! Na hora do almoço, na hora sagrada, o balanço geral para se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste. A partir de agora, Jequitão e Mucuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce. É destaque aqui na feria, o show de informação, notícia atualizada, temos entretenimento, sim, na pegada do BG, com a assinatura da pioneira TV Leste, nós somos parte desse intimarço. Obrigado por essa parceria que deu certo, graças a Deus, hein? Não me abandone, vem comigo, quarta-feira, 31 de maio de 2023 e o BG já está no ar, com imagens ao vivo nas lentes dele, Hector Nascimento Saburai. Já percebido aqui, é vindo do JK, não é? Acertei, não acertei? Olha lá, escreveram lá, JK. Alô, doutor, mostrando a ciclovia. Quem vai, vai, né, doutor? Quem vem, vem. É, quem está indo, está indo lá para o lado do Santa Rita e vindo para o lado de cá também, né? Da Vila Rica. É, é, e quem está vindo na outra mão, naturalmente, vindo não, está indo, né? É, quem está indo, está indo para o centro. Tem também imagens da câmera da TV Leste instalada no prédio da emissora, mostrando a região do Vila Bretas, hein? Aí sim, até eu sei acertar aquilo ali. Nuvens, espaças, céu aberto, 29 graus, temperatura, umidade relativa do ar, varia de 56 e 98%. Vem comigo, que tem informação no aí, o balai está cheio, ó. Vem comigo, que tem informação no aí.